Olá pessoal, eu sou o Beteljo Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês, com mais uma resposta dedicada e agora sim, certo? Ezequiel 80, W-Horn Sintonia, como eu te prometi, eu dei uma pesquisada lendo meus guardados e felizmente eu achei o número onde fala da bendita sintonia da W-Horn do projeto CCDB e tem uma notícia muito boa, tem um cidadão lá que ele montou o blog Nova Eletrônica onde se encontra toda a coleção da revista Nova Eletrônica em formato PDF para baixar então ali tu vai poder baixar todos os números que te interessar, referente aí a revista dos assuntos dos cadernos de áudio, revista Nova Eletrônica, caderno áudio, autor CCDB Cláudio César Dias Batista, na verdade isso aqui é um pedaço, ele fez uma sequência onde ele montou lá a Air Coupler, que responde a frequências abaixo de 40 Hz aí ele fez a W-Horn de 40 a 200, aí depois ele fez uma outra aqui de 200 a 800 ou seja, ele dividiu o grave em 3 vias, justamente para poder, digamos assim né, encher o caminhão de grave e aqui umas considerações, tá Ezequiel, tu vai poder baixar esse número e os outros para tu tê-los na sequência na íntegra aqui fala detalhadamente como é que tu sintoniza na verdade tu vai montar lá um circuito usando um gerador e nisso aí tu vai medir a ressonância da caixa aqui tá bem detalhado não vou entrar em muitos detalhes aqui para não estender muito mas aqui dentro tá bem detalhado, é bem tranquilo e aí tu vai fazer a sintonia da caixa já vou te dizendo uma coisa assim ó tá se a gente for analisar aqui ó o AW-Horn que na verdade o que é AW-Horn? é uma corneta dobrada por causa do tamanho né senão daria um caixão com um comprimento enorme então por isso o formato de W aqui eu fiz um esboço tá aqui tá a câmera aqui tá os dutos aqui eu desenhei três dutos essa parte pontilhada aqui é só a estrutura da caixa tá e aqui eu tenho o W né ou seja eu tenho meu alto-falante aí eu tenho o som que vem pra cá e som que vem pra cá então tá aí ó no formato de W né então eu tenho essa câmera aqui e por aqui eu vou fazer a sintonia se a gente for fazer uma análise assim e até pelas dicas aqui do CCDB o que que acontece eu tô sintonizando essa câmera que é o lado Bass Reflex né é o lado ventilado do TAD tá porque porque do outro lado o que que eu tenho eu tenho uma corneta e por que corneta tá a gente já falou aqui em alguns momentos a respeito da corneta e também recomendo aqui ó a gente falou em vídeo anterior a respeito desse material aqui ó caixa acústica para graves que na verdade o que que é é uma é uma caixa cornetada para ambientes menores tá e a gente vai olhar lá o desenho dela tá é ela parece assim uma uma mini W Horn tá tem informações muito legais inclusive aqui eu já coloquei lá na página do Facebook as fotos dessa matéria aqui tá Elector eletrônica número 25 agosto de 1988 caixa acústica para graves tá é juntando com essas informações aqui a gente já falou a questão do efeito da corneta né a corneta ela funciona como um transformador e ela ajuda a minimizar as perdas justamente por uma coisa chamada carga acústica que é o principal responsável tá pela baixa eficiência dos alto-falantes tá então juntando esse material do CCDB eu achei muito interessante essa matéria aqui muito bacana bem técnica tá dando rumo norte para a gente poder estudar e entender outras situações tá eu achei muito bacana por isso que eu terminei postando e apresentando aí pra vocês tá vem com o desenho detalhado para a construção da caixa realmente assim ó uma coisa bem bacana assim o artigo é show de bola tá e aí eles eles começam aqui a matéria caixa inédita para alto-falantes tipo corneta tá então também recomendo tá então aí já tem um material bacana aí pra gente começar a brincar com as caixas cornetadas a famosa W Horn né tem esse projeto aqui do CCDB tem outros fabricantes como a Selenio montou algumas com a câmera ventilada como essa aqui outras fechada tá mas enfim mas o princípio é o mesmo tá é bem parecido então tá aí acertei a dívida que eu tinha contigo tá a respeito dessa dessa situação e só uma observação viu eu dei uma uma pesquisada assim rápida na internet tem um projeto de W Horn com dois alto-falantes de 18 eu vi lá tá mas enfim brincadeiras à parte tá eu espero que que tu consiga atingir o teu intento tá e e caso no momento em que tu concluir se tu puder postar aí os teus resultados as as tuas experiências a a a a que conclusão tu chegou tá e olha só cara só aqui tu já tem 40 hertz tá responde de 40 hertz se a gente for avaliar se a gente for avaliar por um sistema de sonorização PA ou seja sonorização externa de 40 hertz eu acho que tá bem razoável se a gente pensar que tem muito PA aí que o pessoal justamente corta aí dos 35 pra baixo justamente pra não entrar um subsônico alguma coisa ali e até porque é uma sonorização outdoor né então é mais SPL então essa faixa de graves aí num show pessoal nem vai perceber ou seja não não tem condições dependendo aí né outra se a gente levar em consideração do volume de pessoas e tal da resposta aí de 40 35 hertz pra baixo tá então aí já tem uma uma bela resposta tá e agora aí com as dicas né a a barbada o assunto mastigado aí do nosso querido Cláudio César Dias Batista tá que é um é um ícone aí do nosso do nosso áudio aqui no Brasil né pra diria assim ó é um patrimônio tombado né e que bacana a gente poder falar dos projetos dele das dicas né do trabalho dele né show de bola tá então aqui eu acho aí que já tu vai conseguir fazer belas brincadeiras eu gostaria de fazer brincar também só que é aquela questão né pessoal a correria tá muito grande né enfim e aí pra mim agora no momento fica fica inviável mas eu gostaria de estar brincando muito mais do que do que eu brinco agora com certeza tá então tá aí Ezequiel promessa cumprida tá qualquer coisa a gente pode voltar a falar e mais uma vez eu insisto se tu puder ir relatando aí as tuas experiências eu fico agradecido tá bacana só vai somar aí ao canal ok mais uma vez cara sorte nessa tua empreitada aí que o resultado seja igual melhor do que tu espera ok pessoal não esquecendo doações ao canal Pix tá a gente tem um Pix aí pra dar uma força aí pro canal qualquer valor tá WalterTis arroba hotmail.com também muito importante não esquecendo CVV Centro de Valorização da Vida a nossa causa animal dê uma chance aí pra um amiguinho de rua ativa o sininho pra receber as novidades dê o seu like prestigio o canal com a sua inscrição pessoal mais uma vez grato a todos pelas participações tá e até o próximo vídeo tchau 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 O que é isso?